Ele vai receber uma homenagem da formanda Giovana Barreto. Boa noite, é a nossa homenagem hoje. É meu nome da Irina, que sempre foi uma pessoa muito especial na vida de cada um. E que especial pra mim, foi uma pessoa que pediu uma ajuda na hora que eu mais resistava. Você tem essa cara de drama, mas ainda só pra esconder o grande coração que você tem. E você vai deixar uma marca muito grande dentro do nosso. E mais...